A seguir, Hora da Notícia. Lançada em Porto Alegre a 19ª edição da Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro. Como estão as ações para que o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes não suspenda o atendimento por causa de prejuízos que passam dos R$ 800 mil? Para falar sobre o assunto, nosso convidado é o administrador do Hospital da Cidade, Lucinei Borer. Que tal uma pescaria com as crianças? A pesca ajuda os pequenos na concentração, no raciocínio e essa é a nossa dica de hoje na série Os Pequenos de Férias. O Rio Grande do Sul pode ter o câncer como a principal causa de morte em 2029. E é esse assunto que a gente fala hoje com o oncologista Álvaro Machado. E ainda, você gosta de ficar com a cor do verão? Vamos mostrar alternativas para um bronzeado seguro. Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro, é Hora da Notícia. No calendário de eventos do agronegócio brasileiro, a Expo Direto Cotrijal é a segunda-feira realizada no país. E por ser no início do ano, tem como característica oferecer produtos e tecnologias de ponta. Além disso, crédito facilitado é outra marca da feira. O lançamento oficial foi ontem em Porto Alegre. O Salão Nobre do Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre lotou de autoridades políticas, imprensa e representantes do agronegócio. Foi um encontro para celebrar o lançamento de uma das maiores feiras do setor no país. E o cenário atual de instabilidade política e econômica não tem influenciado no otimismo dos organizadores para a edição deste ano. Tem carnaval, tem Copa do Mundo, tem eleições, mas nós temos que ver que o agronegócio não para. Nós precisamos continuar produzindo. Então as empresas estão investindo em tecnologia, nós estamos investindo em pesquisa, em aumento de produtividade. A Expo Direto chega à sua 19ª edição e conta com a parceria da Universidade de Passo Fundo. Para o PF estar na feira, é oportunidade de mostrar o que produz em termos de pesquisa e estender ao mercado do agronegócio o mundo acadêmico. Ela impulsiona, ela efetivamente sinaliza como que as coisas vão acontecer ao longo do ano. Nós estamos iniciando um ano extremamente otimista com o que está acontecendo, ou seja, a economia se recuperando, a expectativa de que vamos ter aí uma boa safra novamente, isso é um dado extremamente positivo, e que vai, sem dúvida nenhuma, impulsionar todos os negócios da nossa região. Deputados estaduais da região prestigiaram o lançamento. Também o governador do Estado. Uma amostra da força da produção de grãos para o desenvolvimento econômico do país. José Ivo Sartori destacou que o momento atual do Estado pede união da classe política. Só assim será possível avançar e vencer as dificuldades. Na época mais difícil politicamente do Rio Grande do Sul, em que havia apenas oposição e situação em dois únicos partidos, mesmo assim todo mundo se uniu para defender a presença do polo petroquímico no Estado do Rio Grande do Sul. Acho que esse exemplo é o suficiente para dizer da necessidade que é de termos muita união, muita força e muita solidariedade. Considerada a feira mais internacionalizada do Brasil, a Expo Direto vai contar com representantes dos cinco continentes. Além disso, terá linhas de crédito especiais para financiamentos. Os bancos procuram fazer uma pré-inscrição antes da Expo Direto com crédito aprovado aos produtores. O produtor já chega na Expo Direto com crédito aprovado, isso é importante. Então os negócios que são feitos lá, a grande maioria já sai da Expo Direto comercializado, já aprovado pelo banco. Isso é uma inovação que os bancos fizeram ano passado. E com linhas de crédito abundantes, todas as instituições que participam lá, nos confirmaram já os volumes grandes, que vai atender essa demanda com toda tranquilidade. A feira vai falar de tecnologia, agricultura de precisão, terá palco de debates, fóruns, temáticos sobre milho, soja, mercado internacional, entre outros assuntos. A Cotrijal estima um crescimento de até 20% em relação à feira do ano passado. Em 2017, a Expo Direto movimentou mais de 2 bilhões e 120 milhões de reais em negócios. Caiu as taxas de juros, também é importante, isso ajuda muito para quem vai buscar um financiamento. E as instituições estão com linhas de crédito bastante competitivas, o Selic deve cair mais um pouco até a Expo Direto. Isso tudo vai ajudar para que se alavanque negócios pelos expositores. A UPF participa da Expo Direto Cotrijal desde a primeira edição. Ao longo de todo esse tempo, tem levado até os visitantes o que de melhor produz na área das agrárias, da medicina veterinária, da biologia e de tantos outros cursos. E esta edição vai ter uma novidade. Vai participar o UPF Parque, o Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto Médio. É a área da inovação dentro do agronegócio. E as novidades não param por aí. A UPF vai receber uma homenagem na feira. Será homenageada pela sua história, pelos seus 50 anos de atividade no troféu Brasil Melhores da Terra, que é oferecido pela TV Pumping em parceria com a Cotrijal. Então estamos muito contentes, muito felizes com esse reconhecimento ao trabalho da Universidade. E a Expo Direto será realizada de 5 a 9 de março no Parque da Cotrijal, em Não Metoque. A estimativa é que mais de 240 mil pessoas visitem a feira. Serão 511 expositores em uma área de 84 hectares. E a cobertura completa da feira, com a repercussão dos principais assuntos, você confere, é claro, aqui pela UPF TV. O Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes está ameaçado de suspender o atendimento. A instituição que tem a sua gestão vinculada ao Hospital da Cidade vem acumulando prejuízos que chegaram a 800 mil reais no ano passado. Com a gente hoje, o administrador do Hospital da Cidade, Lucinei Borer. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade para poder falar com a comunidade. Lucinei, qual que é a situação hoje do hospital e como é que chegou então a essa realidade? Nós tivemos nos últimos anos os reflexos da reforma psiquiátrica. Os hospitais psiquiátricos têm 5 no Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um em Pelotas, um em Caxias do Sul, um em Rio Grande, um em Passo Fundo e um em Porto Alegre. Então, esses hospitais vêm sofrendo com relação à questão da remuneração pelos serviços prestados. Para se ter uma ideia, nós temos hoje a remuneração diária para um paciente em torno de menos de 50 reais para ele receber 5 refeições, toda a medicação necessária e a estrutura de recursos humanos. Isso fez com que nos últimos anos venham cada vez mais aumentando o volume de prejuízo que o hospital vem tendo, que é absorvido pelo Hospital da Cidade, esse prejuízo. Como também o Hospital da Cidade, nesse momento econômico, não tem mais condições de suportar esses déficits, nós, desde o ano passado, chamamos a comunidade e mostramos os problemas e repassamos para que ela defina qual que é o caminho do Bezerra de Menezes. Cinei, qual que seria a solução imediata, então, para que o hospital não feche as portas? Nós, a partir desse momento, nós tivemos uma reunião com o Estado do Rio Grande do Sul, onde ele assinou a possibilidade de ampliar a remuneração do hospital, em torno de 25 mil reais por mês, com ampliação do incentivo que ele repassa ao hospital. E daí tivemos alguns movimentos políticos. Nós tivemos, esse ano, esse mês de janeiro, nós tivemos uma reunião com a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores chamou uma audiência pública, aonde se discutiu a importância ou não do Hospital Bezerra de Menezes. É unânimo no sentido de que o hospital não pode fechar, que não pode parar de ter esse atendimento. E, após isso, o prefeito municipal, nós pedimos uma audiência, ele nos recebeu e nos assinou com a ajuda para poder a manutenção desse serviço. Nós estamos aguardando uma audiência em Porto Alegre, que ficou para o deputado Capuânio e o vereador Paulo Neckel, para que seja agendada com o secretário da Saúde, para discutir junto com ele um crédito que o município de Passafundo tem, que será repassado ao Bezerra para poder dar continuidade ao atendimento. A administração está contando, então, com o apoio do poder público aqui na cidade. E o que representaria o fechamento do hospital, não só para a cidade, mas também para toda a região? Para a comunidade ter uma ideia, nós tivemos, no ano passado, 1.045 internações no Bezerra de Menezes. Dessas 1.045 internações, em torno de quase 600 internações é de Passafundo. Desse volume, foram atendidos 90 municípios. Então, vocês imaginem um paciente em surto, aonde que ele será atendido. Então, ele é fundamental à continuidade do atendimento. Então, nós contamos com todos os entes públicos para poder dar sequência. E também da participação dos outros municípios da região, que se servem do serviço do Bezerra de Menezes e têm que contribuir para a manutenção desse serviço. Lucinei, agora o ministro da Saúde estará aqui na cidade amanhã. E se espera aí uma conversa sobre o hospital. Qual que é a expectativa de vocês? O ministro estará no hospital da cidade, ele estará fazendo uma visita para tratar de um outro assunto extremamente importante, que é a emergência do hospital da cidade. E nós estaremos tratando também dessa situação. Nós tivemos, em dezembro do ano passado, a edição de uma nova legislação, onde ela reconhece o hospital psiquiátrico como um instrumento de parte do tratamento. E nós esperamos que o Ministério da Saúde também tenha recursos novos para essas instituições. Existe alguma expectativa aí de alternativas, de prazo? O que vocês aguardam aí que possa ajudar o hospital? Nós estamos aguardando essa agenda com o Porto Alegre, com o secretário Gabardo, juntamente com o prefeito municipal de Passo Fundo e as lideranças de Passo Fundo. Nós estamos otimistas que isso, dali, saia a solução. Tem algum prazo, Lucininho? Ficou, deve ser dentro do mês de fevereiro, início de março. Mesmo porque nós não temos que continuar mais prazo para estar absorvendo esse prejuízo. Tá certo. Obrigada pelas informações e boa sorte no trabalho. Nós, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de poder falar com a comunidade. Obrigada. Obrigada. E o aeroporto Lauro Cortes vai ganhar um novo estacionamento. A empresa Traçado de Erechim venceu a licitação para construir e explorar o estacionamento pago no local. O espaço ficará pronto em 30 dias. A empresa vai pavimentar a área, construir guaritas, calçadas para pedestres e 20% do total da área será coberto. O novo estacionamento servirá, então, para abrigar veículos por períodos mais longos, enquanto que no atual espaço deve melhorar o fluxo do estacionamento rotativo. Para você que gosta de ficar com a pele bronzeada, depois do intervalo a gente mostra um bronzeamento seguro. Nós já voltamos. Que tal uma pescaria com as crianças? Olha, essa não é uma atividade só para adulto, não. Além de reforçar os laços familiares, a pesca ajuda os pequenos a desenvolver a concentração e o raciocínio, sem falar no contato com a natureza. Veja, então, mais uma sugestão da série Os Pequenos de Férias. Pesca e Pag traz interação, não só entre pai e filho, mas com toda a família. Por aqui encontramos seu Elias, que trouxe a neta para pescar. Ele aproveita este momento para ensinar o que aprendeu quando ainda era criança. Eu gostaria que ela fosse criada que nem eu fui, né? No meu tempo não existia. Era só isso que a gente faz, aí pescar, jogar bola, coisa, para lá e para cá, né? Não tinha esse divertimento moderno que tem hoje de ficar ali dentro de casa direto, né? Mas era o dia inteiro jogando bola, brincando e tal, né? Mudou tudo, né? E eu procuro, quando eu posso, trazer ela para o sistema da gente, né? Antigo. A Laura segue as dicas do avô com atenção e se concentra ao máximo para não deixar o peixe escapar, para orgulho do avô. Sempre que podem, os dois são companheiros de pescaria. Eu me divirto muito com o meu avô quando a gente vem aqui. E eu acho que é melhor do que ficar no celular, jogando os jogos, vendo vídeo no YouTube. É sempre um desafio buscar atividades diferentes para fazer durante as férias. Para o seu, levar o Felipe pescar é uma boa alternativa. O período de férias é, na verdade, um exercício, assim, de criatividade, né? Porque só ficar em casa, ele fica estressante, né? A gente intercala daí um pouquinho para misturar, né? É divertido, né? É bem legal pegar os peixes de vez em quando. Marlon tem um combinado com o filho. Para tirar o menino de dentro de casa, pelo menos uma vez por semana, eles se divertem com a pesca. As crianças ficam muito dentro de casa com celular, tablet, esses jogos. Ele também toma bastante tempo dele essas coisas. Por isso que a gente procura tirar de dentro de casa, levar ele, fazer outras atividades, como pescaria. Eu levo ele lá na associação, lá onde eu trabalho, para ele jogar também pingue-pongue, basquete, que ele gosta também, né? Procura deixar o mínimo de tempo trancado dentro de casa com essas... Não tem atividade física nenhuma, não desenvolve, não se interage, né? Fica só no celular e coisas assim. Então a gente procura evitar isso aí. O pouco tempo de folga fez com que a Mara também escolhesse o PESC-PAG para passar o tempo junto do filho. Como eu tenho pouco tempo com ele, então eu quero aproveitar para ter passeios ecológicos, para mostrar para ele a natureza e tirar do celular, do computador. A gente oferece a PESC-PAG para os pais trazerem os filhos, né? Para passar um tempo com nós. A gente abre de terça a sexta na parte da tarde, final de semana o dia inteiro. A gente tem almoço, a gente tem janta, pais que vêm brincar, tem o parquinho para as crianças também. A gente oferece todo o material, não precisa trazer nada de casa, né? Tem traíra, tilápia, tem jundiá, tem catfish e a gente tem churrasqueira, a gente tem restaurante, a gente tem a infraestrutura boa para o pessoal chegar aqui, não paga nada para entrar, vai pagar o peixe que pegar. Então o convite está feito, só reunir a família, botar a isca no anzol e torcer para fisgar o peixe. E na série Os Pequenos de Férias, amanhã vamos mostrar como sugestão a fazenda Tropeiro Camponês. Altas temperaturas estão previstas para os próximos dias aqui na região. As máximas devem passar aí dos 30 graus. Veja mais. A quinta-feira será de sol, poucas nuvens e calor, mínima 19 e máxima 30 graus. Para sexta-feira, a previsão é de tempo nublado, com mínima de 21 e máxima 31 graus. O Dia Mundial do Câncer é lembrado neste mês de fevereiro, foi lembrado no dia 4. É um momento importante para a reflexão sobre a doença e para alertar sobre a necessidade urgente de mudanças de hábito da população. Estudo realizado pelo Observatório da Oncologia mostra que, caso não ocorram medidas efetivas na prevenção e controle da doença, o Rio Grande do Sul terá o câncer como principal causa de morte em 2029, ultrapassando as doenças do coração. E é sobre esse importante tema da saúde que a gente fala hoje com o médico-oncologista Álvaro Machado. Seja muito bem-vindo ao PFTV, doutor. Obrigado, Kelly. Prazer em estar aqui. Doutor, por que o Rio Grande do Sul pode ter o câncer como principal causa de morte em 2029? São vários fatores, né, Kelly? O Rio Grande do Sul hoje já tem inúmeras cidades, principalmente para terem uma ideia, um terço das cidades do nosso Corede, o câncer é a principal causa de morte. No Brasil, cerca de 16% de todas as mortes são por câncer. Em algumas cidades da nossa região, 30% a 40% das mortes são por câncer. São múltiplos fatores, entre eles as mulheres gaúchas e os homens gaúchos fumam muito. Então, o câncer de pulmão é muito significativo na nossa região e no nosso estado. Temos outros fatores ambientais que estão crescendo no país todo, como sedentarismo, obesidade, que são importantes fatores para câncer. A nossa exposição solar é bastante intensa, principalmente no verão e no trabalho rural ou externo, não é? A nossa população tem predominantemente pele mais clara do que a média nacional, então também temos mais câncer de pele. São muitos fatores, ingestão de álcool também é outro fator importante a nível nacional e Rio Grande do Sul. Em questão de dados, doutor, aqui no nosso estado, quais são os tipos de maior incidência e quais são os que mais matam? A maior incidência, se nós não considerarmos o câncer de pele comum ou não melanoma, nós temos o câncer de mama entre as mulheres como principal câncer. Em segundo lugar, no Rio Grande do Sul, o câncer do intestino grosso entre as mulheres. Em terceiro, o câncer de pulmão. No Brasil, o câncer de pulmão é o quarto lugar entre as mulheres. No Rio Grande do Sul, terceiro. E depois o câncer do colo do útero e a seguir o câncer da tireoide. Dentre os homens, não contando o câncer de pele, nós temos o câncer de próstata, o câncer de pulmão, o câncer do intestino grosso, colo retal, e o câncer de estômago como os principais cânceres do ponto de vista de incidência. Mas os mais letais, o que mais levam à morte, o câncer de pulmão é o campeão, o câncer de intestino também é muito importante, câncer de estômago também é muito importante. E do ponto de vista do câncer de pulmão e o câncer do intestino grosso, nós temos importantes medidas preventivas e de diagnóstico precoce. O que dá para fazer, doutor, para prevenir o câncer? Para prevenir o câncer, são hábitos saudáveis, não é? Um terço dos cânceres, 30 a 35% de todos os cânceres, podem ser prevenidos, evitados com hábitos saudáveis. Isso nós estamos falando de um terço de 600 mil diagnósticos por ano, são 200 mil casos de cânceres que podem ser evitados com hábitos de vida saudáveis. Alimentação saudável, um peso adequado, atividade física regular, não fumar ou abandonar o tabaco a qualquer momento da vida é muito importante, limitar a ingesta de álcool e se proteger da luz solar excessiva. E a questão dos exames preventivos? Importantíssimo, mesmo com vida saudável, nós não temos a garantia de que no futuro a gente não venha a ter a doença, a nossa chance é muito menor. Mas exames preventivos ou exames periódicos são muito importantes. Entre as mulheres, a mamografia anual desde os 40 anos de idade, o exame preventivo do colo do útero, não é? Todos os anos, a partir dos 18 anos ou do início das atividades sexuais. E no câncer do intestino, tem um examezinho muito simples, disponível na rede pública, que é o sangue de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que deve ser feito anualmente por todos, a partir dos 50 anos de idade. As pessoas que têm acesso, seguro saúde, eles podem fazer o exame de endoscopia do intestino grosso, que a gente chama de colonoscopia, a partir dos 50 anos, uma vez, se for normal, a cada 10 anos. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Ar da Notícia e um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada. E não há forma 100% saudável de ficar com a pele bronzeada. Isso é o que dizem os especialistas. Ainda que o sol traga vitaminas para o corpo, a exposição inadequada provoca o envelhecimento precoce, queimaduras, manchas e pode causar o câncer da pele. Para quem valoriza a cultura do bronzeado, existem formas alternativas que não agridem a pele e que são consideradas seguras para a saúde. A cultura valoriza o bronzeado. E a mulher brasileira investe pesado em produtos que tendem a deixar a pele mais bonita e dourada. Para quem não é muito adepto ao sol, os autobronzeadores são bastante procurados pela praticidade, por serem de fácil aplicação e por não agredirem a pele. E outra técnica que vem ganhando cada dia mais espaço é o bronzeamento por vaporização, também chamado de ajato. Esse tipo de bronzeamento não tem contraindicação, pois é feito com produtos naturais. Hoje na Carol a gente fez o jet bronze, ou também conhecido por bronzeamento por vaporização. Nós trabalhamos com a linha da K-Wash Race, que é uma linha importada. Ela vem dos Estados Unidos para nós. Hoje é considerado o bronze número um do mundo. Por quê? Nessa loção autobronzeadora que foi usada na Carol para dar essa cor bem dourada, ela tem, além de deixar a pele bronzeada, ela é um tratamento para a pele, porque ela vai deixar a pele da Carol já hidratada, ela tem na composição vitamina E, além de 15 óleos essenciais, que são essenciais para uma pele bem hidratada e tratada. O produto não mancha a pele e ajuda a maquiar celulites e estrias. Também é indicado como tratamento de doenças como vitiligo e melasmas. O efeito do bronze pode durar até 15 dias. Ele é super indicado para o tratamento dessas doenças, então não tem nenhuma contraindicação. Gestantes podem fazer também, é indicado para todas as pessoas. A duração, ela depende um pouquinho da pele da pessoa. Se é uma pele mais seca, vai durar um pouquinho mais. Se é uma pele mais oleosa, um pouquinho menos, tá? Mas assim, uma média de 7 a 15 dias, tá? Quanto mais hidratação a pessoa fizer após o procedimento, mais vai durar. E quando vai saindo, o produto vai saindo padrão, assim, uniforme, né? Não vai ficando manchado nem craquelado. A Caroline tem 24 anos, é paraguaia e testou o produto pela primeira vez. O resultado agradou bastante a cliente. Nunca tinha feito a primeira vez, mas adorei. Com certeza vou fazer ele, porque como eu sou mais branquinha, o sol sempre fica com queimaduras. E esse procedimento é maravilhoso. Mas tem quem prefira a forma tradicional de se bronzear. A Márcia é empresária há mais de 10 anos e atende muitas mulheres que desejam ficar com essa cor. Aqui ela utiliza produtos que ajudam a acelerar o bronzeado. Nosso tradicional aqui, assim, é um bronze saudável, né? A gente não quer aquela pessoa, um horário do meio-dia, o sol. Então a gente, assim, cuida muito horários, a gente faz esfoliação na pele, pra limpar bem, tirar bem aquelas camadas mortas, né? E a gente passa os produtos, assim, que são com aceleradores. Então, assim, eles são os produtos que eles têm um diferencial. Eles têm bastante óleos de argã, uma hidratação, assim, muito boa. E a gente cuida muito, assim, os horários de exposição solar, né? Durante a manhã a gente coloca eles no sol das 8 até as 10, 10h30 no máximo. E a tarde depois das 16 horas. E nesse meio intervalo a gente não atende ninguém, né? A gente tem o maior cuidado. E depois do bronze também a gente dá bastante recomendação. E não tomar banhos quentes, pra hidratar bastante a pele, já usar o pós-sol. Tem vários cuidados que a gente passa também pós-sol, né? E todas elas a gente usa o protetor solar, né? Que isso é indispensável, porque a gente não quer uma pele queimada. A gente quer uma pele hidratada, né? E amar-se está certa. Cuidar os horários de exposição é importantíssimo. Se pensarmos que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até 2030 há uma estimativa que vão surgir 27 milhões de casos novos de câncer de pele. Aliás, o tipo mais comum no Brasil por conta do clima. É suco, é água, tipo, sempre pra estar hidratada, alguma coisa assim, sabe? Pra não queimar a pele. Fica perfeito o bronze. Nesses três anos que eu faço eu nunca me queimei. Sempre super cuidadoso, muito bom. Só que pra essa dermatologista, a ideia de bronzeamento saudável não existe. Se expor ao sol sem proteção adequada, independentemente do horário, é sim prejudicial. Na verdade, todo o estado de bronzeado é um estado que houve uma alteração na pele. Quando uma pessoa bronzeia, em algum grau há uma lesão do DNA da célula. Então, a gente poderia dizer que, na verdade, não existe nem um bronzeado seguro. Mesmo você considerando os horários de proteção solar, a questão do uso do protetor solar também. Então, quando você, digamos, vai se expor ao sol, se você não utilizar nenhum método de cuidado e você bronzear, você vai ter algum grau de lesão. Se você cuidar com o protetor solar, você diminui esse grau de lesão. Pra não fazer parte dessa estimativa de câncer de pele e evitar efeitos colaterais da exposição ao sol, o envelhecimento precoce e o surgimento de manchas em todo o corpo, o ideal, segundo a doutora Gilvana, é se proteger. Pode até pegar sol, mas não se queimar. Porque no momento que você queimou, você aumenta a possibilidade, aumenta a incidência de um câncer de pele. Então, o que nós recomendamos? Procure se expor no horário normal, antes das 10 horas e depois das 16 horas, e sempre utilizando o protetor solar. E sempre procurar um protetor solar que tenha fator de proteção UVB e UVA, porque os dois raios, eles são maléficos para a pele. Procurar aplicar uma meia hora antes da exposição solar e reaplicar a cada 3 horas. E essas foram as informações de hoje. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. A UPF TV está no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto